Vamos com as notícias do esporte, o Brusque venceu o Marcílio Dias e conquistou pela segunda vez a Recopa Santa Catarina. Vamos ver. A partida começou com uma linda homenagem para Pelé. A taça da Recopa 2023 levou o nome do rei do futebol. Já nos gramados, o primeiro tempo da decisão foi devagar. O Brusque teve as poucas chances de abrir o placar. O gol da vitória saiu só no segundo tempo e veio do banco. Alex Juan pegou o rebote e balançou a rede. No final do jogo, uma confusão tomou conta do banco de reservas e o lateral do quadricolor Totti foi expulso. Só que ficou assim no estádio Augusto Bauer. Brusque duas vezes campeão da Recopa Santa Catarina. O final é final, o que importa é vencer. Isso mostra que nós temos pé quente, temos sangue de vitorioso. Isso oxigeniza o ambiente, é combustível para o vestiário.